A manhã desta quarta-feira em Pato Branco começa com o choque desta motocicleta contra um tubo que serve para a sinalização de desvio de uma antiga rua que com a ampliação da pista do aeroporto de Pato Branco teve que ser desativada. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Com a batida, a barreira de concreto chegou a ser movida a pelo menos 1 metro de distância. O motociclista de 30 anos foi atendido por duas equipes do SAMU. Ele sofreu fraturas em um dos braços e em uma das pernas. A vítima queixava-se de muitas dores. O homem foi encaminhado para o hospital.